MOTORCYCLE SPORTS Segundo dia da Motorcycle Sports aqui na EICMA. Hoje, no nosso último D-Miraal, vamos ver o resto das novidades que as grandes marcas do mundo das duas rodas têm para nos oferecer. Começamos o dia a visitar o expositor da Yama, onde podemos ver as várias novidades da marca japonesa. Foi apresentada a nova geração da MT-09 e da 09SP. A mudança que salta à vista é o novo farol duplo em LED, mas também houve mudanças no ecrã, que permite ligação ao smartphone e nos assentos, que agora são separados e escondem uma tomada USB Type-C. Inspirada nas motos de competição da década de 80, a Yama aproveitou a feira para apresentar a nova XSR900GP. Uma nova carnetagem de design angular e um farol de pequenas dimensões fazem com que este modelo tenha a aparência de uma moto de competição. Também foram apresentados os novos kits GYTE para a Tener S700 World Rally, que estarão disponíveis em 3 níveis. Reforma-se, Handling e Rally. Acaba agora a apresentação da Kawasaki e temos duas grandes novidades. A primeira é a nova Z500, digo já que está uma moto muito bem concebida, muito bem feita. E depois temos também uma grande novidade que é a Z7 Hybrid, a primeira moto híbrida do mundo. Com um novo motor bicilíndrico, a Z e a Ninja 500 serão capazes de evitar 45 cavalos de potência e 42 Nm de binário. Em comparação com os 400 cm³, estas têm um binário superior em média regimes, aumentando a adrenalina na sua condução. Com o objetivo de apostar nos modelos que permitam atingir a neutralidade carbónica, a Kawasaki apresentou uma nova solução para a sua naked. A Z7 Hybrid irá contar com um motor a combustão com potência máxima de 58 cavalos, apoiado por um motor elétrico de 12 cavalos. Importante realçar que este modelo não é do tipo plug-in e, por isso, a moto recorre a um sistema de regeneração de energia para recarregar as baterias. Na parte da tarde tivemos a oportunidade de ver todas as novidades que a CFMoto apresentou para 2024. A 125 NK Concept irá ser o novo membro da família NK, preenchendo a lacuna no segmento que é na cilindrada. Com um depósito musculado e o farol característico da marca fazem com que este modelo tenha uma aparência muito interessante. Outro modelo apresentado, a MTX Concept, destaca-se pelo seu design exclusivo e transmite uma sensação de aventura. Em visual robusto, esta moto é projetada para todo o tipo de terreno. A 450 MT está equipada com um motor bicilíndrico paralelo, capaz de produzir 43 cavalos de potência e 44 Nm de binário. A 800 NK GP, a mais potente da gama NK, é o outro modelo que se destacou. Deveada para a trackdace, proporciona uma posição de condução desportiva e características ao nível dos modelos de competição. Além da pintura especial Moto3, tudo nesta moto é pensado para competições. A Beta também teve presente aqui na Feira de Milão e também trouxe bastante novidades. A Beta X Scrambler combina na perfeição o estilo clássico com o moderno e o lendário modelo Beta Alt 4.0 que foram renovadas. Ambas estão equipadas com um motor 350 cm³, com 35 cavalos de potência e uma caixa de 6 velocidades. As luzes LED e o ABS comutável para os amantes de todo o terreno são os maiores destaques. Ainda tivemos tempo de ver o grande destaque da KTM. A marca austríaca apresentou a nova Duke 990 que não deixou ninguém diferente do seu foral de antena. Além de um quadro renovado, este modelo conta com um motor bicilíndrico capaz de produzir-se de 123 cv e 103 Nm de binário máximo. E chega a ser ao fim a nossa aventura na Feira de Milão. Foram dias intensos, mas tem dúvida nenhuma que eu não é pera. Espero ter um resultado e não se esqueçam de ver os próximos programas da Motorcycle Sports para estarem sempre a par das novidades. Música